Música Professora, os jovens gostam deste tipo de iniciativas promovidas pelo agrupamento e pelo programa, portanto, Ecoescolas? Sim, gostam, porque é um tema que é muito atual e o facto da ansiedade de reciclarmos e de preservarmos o ambiente é um tema que toca a todos. E as crianças gostam, principalmente deste tipo de iniciativas que é a lúdica, alia o lúdico, portanto, aos conhecimentos que eles devem adquirir também na nossa escola que tem a ver com a reciclagem. E eles acabam por aprender mais depressa, uma vez que fazem danças, cantam e tudo mais? Sim, sim, não tem comparação ao facto deles terem, enquanto cantam e brincam e jogam de uma forma lúdica, e eles acabam por adquirir conhecimentos que, se calhar, de uma forma formal, numa sala de aula, nunca conseguiriam adquirir, ou adquiriam, mas não de uma forma tão cimentada como aconteceria. E mais divertida, não é? Porque é que eles aprendem divertindo, claro. Exatamente, e para os jovens mais graúdos, se calhar também é uma boa forma de aprender, uma vez que são muito pequeninos, talvez não tenham muita noção, muita consciência das coisas, e através destas atividades lúdicas conseguem aprender melhor o que é que podem fazer para a sustentabilidade do ambiente. Sim, sim, mesmo os mais velhos, é sempre agradável, não é? Uma palestra é uma coisa totalmente diferente e com estas atividades mais, em tom de brincadeira, mesmo os mais velhos gostam, claro, é muito mais interativo. E os jovens acabam também por influenciar positivamente, claro, os pais, os encarrados de educação. Sim, sim, sim. Eu acho que as crianças acabam por transmitir depois em casa aquilo que ouvem na escola, e isso é muito importante porque às vezes os adultos vão proletando um bocadinho as situações e as crianças vão lembrando, e se eles são o futuro de amanhã, é importante que eles também vão adquirindo estes conhecimentos e estas competências para depois um dia como adultos se aplicarem, claro que sim, claro que sim. Legenda Adriana Zanotto